Sou filho de Cristo e poder, vivo na terra e no mar, em Fora da Lua e a terra e no mar, na altura e na terra. Sou filho de Cristo e poder, vivo na terra e no mar, em Fora da Lua e a terra e na terra e na terra e na terra. Eu vivo aqui, cantando para quem tiver amor, com a terra da minha rainha, por ela e no mar, eu vivo aqui, cantando para quem tiver amor, com a terra da minha rainha, por ela e no mar, Sou filho de Cristo e poder, vivo na terra e 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 na terra. Sou filho de Cristo e poder, vivo na terra e 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 na terra. Sou filho de Cristo e poder, vivo na terra e 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 na terra. Olá!